Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Agora, eu tenho uma coisa pra te... Já que a gente já está no âmbito do podcast, eu queria te perguntar uma coisa, porque eu acho que você tem um perfil de apresentador de podcast diferente dos outros, e eu vou te falar por quê. E aí eu quero que você fale, porque, por exemplo, o maior entrevistador de podcast do mundo, talvez seja o Joe Rogan. E ele tem uma característica que eu acho muito importante, que a maioria dos podcasts não tem, que é ele não tem medo do conflito. Então, por exemplo, se o cara fala uma coisa que ele não concorda, ou que ele acha uma outra coisa, ele vai de maneira educada e tudo mais, e ele vai lá e fala, ó, isso que você está falando, não faz sentido. Inclusive, eu lembro de várias dele, com um lutador que ele falou, não, eu vou ser campeão. E o cara fala, cara, desculpa, eu sou seu amigo e tal, mas você não vai ser campeão. E, tipo, ele fala, assim, não tem medo de falar na cara do cara, eu acho isso maravilhoso. E eu acho que você é a mesma coisa, assim. Tipo, eu já vi entrevistas que você está fazendo, que a pessoa fala uma coisa, e você, como comediante, acha isso muito foda, porque você tem total as suas convicções na sua cabeça, você sabe exatamente aquilo. Se você viu uma coisa ali no podcast que você acha que não é bem por ali, você vai muito bem, porque você não agride o convidado, porque você é uma anfitriã, de maneira, você tem que ser hospitaleira ali, mas você deixa claro. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, mas eu já vi outros. Por exemplo, com a Titi Miller, quando ela foi lá no Vênus, ela estava expondo a posição política dela, e geralmente os podcasts deixam a pessoa falar livremente, mesmo que a pessoa esteja falando um puta de um absurdo, porque é o convidado e tal. E você foi lá e se posicionou politicamente, acha até... Aí você estava lá, você pode falar melhor, gera uma tensão. Mas para mim, que estava assistindo na tela, a sensação que dava era a Cris está muito segura no que ela está falando, ela não está agredindo, e a Titi Miller levou para o pessoal. E aí ela estava meio, tipo, querendo quase bater, argumentativamente falando, em você e não mais na ideia. Sim. Que foi o que aconteceu em alguns momentos. Exato. Sim. Então eu acho essa posição muito importante para um apresentador de podcast, e exige muita coragem, assim, né? Então, parabéns. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais de como você se sente, tipo, fazendo o contraponto com o convidado, né? Com todo o peso que o convidado tem. E quando você entra nessa, você se mantém muito bem. E aí, se você quiser exemplificar com outras coisas, ou com a própria Titi Miller. Então, esse caso, acho que foi o que mais, eu acho muito engraçado, até porque, cara, o Vênus tem 400 e tralala episódios, né? Aí, às vezes, alguém me conta e fala assim, é você que fala de política, né? E eu falo, não, meu amor, é só porque esse corte virou muito. Mas, assim, eu falei uma vez, duas, no máximo, sobre política no Vênus. Então, mas tudo bem, é porque eu sei que a gente passou aí por um momento de eleição muito, que todo e qualquer corte foi usado à exaustão, né? Mas nesse caso específico, quem assistiu, quem se deu o trabalho de assistir não só o corte, porque o corte, ele é muito, muito... É muito fácil a pessoa pegar o que ela quer do corte. Muito fácil. Você transforma uma conversa em outra com o corte. Então, assim, quem assistiu o vídeo todo, a conversa toda, viu o quê? E tá lá. Eu tô falando aqui, a pessoa pode ir lá e ver. Fala, ah, não, não tá falando. Vai lá e assiste. Inclusive, me dá esse viu. Mas o que aconteceu ali na hora foi, o assunto não era esse, o assunto... A gente dificilmente entra pra esse assunto por vontade própria, nem é uma vontade que a gente tenha, tanto que a gente nunca nem levou político lá. Não é uma vontade que a gente tem. Mas ela tava contando a história do negócio que ela fez e botou pra galera gritar, e aí pegou o grito e tal. E aí ela começou a desenvolver, ela falou, inclusive... Ela fala, inclusive eu tenho uma fanfic, e a minha fanfic é dois pontos, parágrafo, notória, entrevista, e ela fala, ela cria, ela fala dessa forma. Eu tenho uma fanfic é essa. E ela cria. Ah, minha fanfic é, não sei o que, vai acontecer isso, 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 isso. E ela fala ali, sem interrupção, por, sei lá, dois, três minutos, onde ela tá desenvolvendo a ideia da fanfic dela. Quando ela termina, assim que ela acaba, eu falo pra ela, a sua fanfic pra mim é um pesadelo. Mas tudo bem. E vamos em frente. E aí é que começa o debate. E aí depois que aconteceu tudo, e porque daí ela trouxe algumas informações que não são verdade, e aí eu tenho que falar, porque se eu não falo, quem me segue vai me cobrar. Poxa vida, você tem um posicionamento assim, acessado. Você viu a pessoa falando na tua frente uma inverdade, você se... Não vi isso, né? Nem pontuou, nem pontuou que aquilo era uma inverdade, que foi o que aconteceu. Então, o que eu senti, e que depois nós conversamos fora do ar, que ela falou isso também. Foi a primeira vez que ela conversou fora da própria bolha. E a gente sabe, e aí eu não estou falando nem de um lado nem do outro, nós temos um algoritmo que favorece as informações, que favorece firmar aquilo que você já quer ler. Então, se quando aparece pra você sofá, você clica, o algoritmo vai te mandar milhões de sofás, porque você está clicando, e ele quer que você fique mais tempo ali. Então, cada vez as informações... Você não recebe mais informações, você recebe mais daquilo que você clica, mais daquilo que você consome. Então, é só... Na verdade, não são ideias. Na verdade, são coisas que ficam reafirmando aquilo que você já pensa. Você só vê a mesma ideia na boca do outro. Aquilo que você já pensa é dito por outra pessoa. E eu não sou assim. Tanto que eu digo isso, eu tenho amigos dos 50 tons de cinza. Eu tenho, de verdade, eu tenho gente que no mesmo dia estava na posse do Lula e sendo tirado do quartel. No mesmo... Entendeu? Mas tem um pessoal no meio também. Não, eu tenho. Mas o que eu quero dizer é assim, eu tenho gente no meu Instagram que eu sigo, que está fora do país porque não se sente mais seguro de estar aqui porque estava envolvido, sei lá o quê, das quantas, em manifestações e tal. E tenho gente que até ontem falava, não, nós vamos... Nós vamos... Vamos votar e depois a gente, como fala? Fiscaliza. E agora parece que o BBB virou assunto e ninguém mais fala nada e o mundo desmoronando. Eu tenho. Eu prefiro seguir todo mundo e ouvir todo mundo porque eu só acredito na democracia e é assim. Eu não acredito que calar alguém vai resolver meu problema. Eu ouço, até porque eu prefiro, eu sempre disse isso, sempre prefiro, eu prefiro lidar com o lobo em pele de lobo. Eu prefiro porque o lobo em pele de cordeiro me engana. Eu prefiro saber que eu estou lidando com o filho da puta. me fala a tua ideia absurda que eu quero saber o que é esse negócio aí que você pensa. Me fala. Eu prefiro. Então, e ali o que aconteceu e ela mesmo disse isso não é uma conjectura minha. Ela mesmo disse eu não... Foi um susto para mim conversar com alguém fora da minha bolha porque eu me deparei com informações, com ideias, com opiniões que eu não... que eu não conhecia. E aí, só que ali no momento, claro, toda discussão gera uma tensão então de fato eu estava... Imagina assim, meu Deus, o que é que eu vou... Porque eu não... Como você disse, é anfitriã então a gente fica naquela tensão de caramba. Eu tenho que falar mas como é que eu vou falar? E aí, qualquer coisa que se diga porque houve gente que no vídeo falou se você foi mal educada e eu tenho certeza que eu não fui. Eu sei que eu não fui, eu assisti e depois eu perguntei para Iaz, Vitão, não sei o que, pessoas que estavam lá vocês falaram, Cris, de jeito nenhum. Não foi. Foi muito tranquilo. Mas, como as pessoas estão assim, se você discorda de mim, você pode ter pedido me dar uma água por favor. O que? Exatamente. Você viu como ela pediu uma água? Porque basta, basta que não seja a ideia que eu quero ouvir. Então, agora, o problema, na verdade, aconteceu depois do episódio porque a hora que acabou ela veio fora do ar, ela gravou uma história, nossa, ela me deu parabéns, ela falou, nossa, que bom saber que tem mulheres com voz em ambientes assim que tem espaço para falar, que bom que a gente pôde conversar. Até ela disse uma frase que eu, a gente estava fora do ar e aí eu fiquei quieta porque ela ainda falou assim, eu achei que a gente ia falar sobre, eu achei que por ser um podcast de mulher, a gente ia falar sobre maternidade. Aí eu falei, nossa, feminista, jura? Mas tudo bem. Tá tudo bem, mulheres falam sobre maternidade e ponto, né? E aí eu falei, não, a gente fala sobre tudo, né? Mas tudo bem. E aí passou, acabou, fomos embora, beijo, tchau, todo mundo feliz para as suas casas, rolou um momento ali, depois o papo voltou, continuamos conversando e vida que segue. O que acontece? De novo a internet, porque a internet começou a cortes e bababá, bababá, bababá. Eu não tenho defesa, como eu não tenho lado, eu não tenho defesa, como eu ataco todo mundo, ninguém se vê, assim, não queremos defender essa pessoa, porque daqui a pouco ela vai estar atacando a gente, então ninguém me defende, que eu acho ótimo. Então o que aconteceu? Muitas pessoas vieram me dar parabéns pelo debate, pelo como foi, pelo nananá, mas era inbox, era uma mensagem assim massada, nossa, adorei e tal, me representa, também penso isso, também não quero ir no dos dois, essas coisas. A galera do lado dela começou a postar, tipo, nossa, não sei o que, tal coisa. Eu fiquei quieta, eu deixei por isso. Ela começou a dar RT, nas ofensas, entendeu? E aí começaram a me falar, você viu que ela tá, você viu que ela tá, e eu quieta, eu estava quieta e calada, não vou, não vou mexer, não vou. Aí um cara mandou pra mim assim, você viu, porque tava tipo assim, eu tava recebendo só os negócios das marcaçãozinhas, né? Aí o cara mandou, você viu que ela tá postando, gada, 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 aí eu dei RT nesse cara, que estava tipo assim, vindo me contar, porque tava gente vindo me contar, aí eu falando, eu já sei. Aí eu dei RT nesse cara, e escrevi assim, gente, eu já sei o que está acontecendo, e eu também estou recebendo, mas eu não vou fazer a mesma coisa, porque eu acho que cada um dá o que tem, e eu não vou fazer isso. Ponto. E aí, morreu o assunto, nunca mais se falou, e passou, 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 e chegaram as eleições. E aí estou eu lá, vivendo a minha vida, num corre desgraçado, que às vezes nem almoçada há tempo, me chega uma mensagem do Rafinha Bastos, nada... Onde está indo essa história, brother? Exato. Aí eu estou lá, uma mensagem do Rafinha, aí eu peguei, oi Cris, tudo bem? Posso te mandar, acho que posso te mandar um áudio, alguma coisa assim? Pode, claro. Ele falou assim, olha o seguinte, eu gravei com a Titi, e eu não estava nem sabendo, tipo, ele abriu a caixinha de perguntas, entendeu? E aí ele falou, e veio 580 perguntas de a Cris Paiva. E a Cris Paiva. Aí ele falou, eu tive que ir assistir para saber do que se tratava, porque eu não estava nem sabendo. E aí, o que acontece foi que ela trouxe esse assunto, né, durante o negócio, e leu uma mensagem que ela mandou para você e que você respondeu. Então assim, eu estou te mandando essa mensagem para saber se tudo bem. Aí eu falei, Rafinha, se ela leu a mensagem, de fato, como é, está tudo bem. Porque, na verdade, o que ela fez foi um crime. Você não pode expor mensagens particulares. Certo? Certo. Se o Rafinha, que já está calejado com o direito, que já deve ter um advogado falando, pelo amor de Deus! Mas ele teve a preocupação de me procurar e pegar a minha autorização para que uma mensagem trocada comigo fosse lida. Entendeu? Se não, poderia estar rolando um... Se de fato eu fosse, porque eu não iria, tá bem. Mas se de fato eu for, eu poderia estar processando ela agora. Ia ganhar. Ia ganhar. Porque ela... Mas, de fato, vamos ao conteúdo da mensagem. O que aconteceu? Entre o primeiro e o segundo turno, ela me mandou uma mensagem. Aquele... Bate a sopa, né? Te admiro muito, você é espetacular e tal. Eu queria fazer uma live com você para a gente debater agora para o segundo turno e tal, não sei o quê. E aí a minha resposta, que está lá no podcast do Rapinho, eu não preciso... A minha resposta foi, falei, olha, eu não tenho interesse em conversar sobre esse assunto. Tem mais de 400 episódios, mais de 300, né? Episódio do Vênus. Eu não falei sobre esse assunto, foi pontual aquele momento. Tanto é que eu tenho um podcast, então se eu quisesse falar sobre esse assunto, eu chamaria os convidados aqui, eu chamaria cientistas políticos aqui, eu chamaria pessoas que entendem do assunto aqui, não precisaria eu, uma humorista, debater com uma VJ. Não, você entende? Não, eu não preciso ir, eu não preciso desse momento. Não, e eu não estou me menosprezo, nem humorista, nem o VJ. Todo mundo é cidadão e tem o direito, mas eu estou dizendo assim... Mas é engraçado quando é VJ. É engraçado. Vamos falar a verdade. Eu digo assim, o que eu acho que é engraçado nesse ponto é assim, ok, duas pessoas, vamos, vamos, ok. O que eu estou falando, caralho, eu tenho um podcast. Passou pela sua cabeça que de repente, se eu quisesse, eu teria convidado o Bolsonaro e o Lula para irem lá conversar com a gente, o candidato a governador, para prefeito... Um especialista, né? Um especialista para dar um, sei lá, mas a gente não chamou ninguém, nada, zero. Então assim, talvez, só talvez, eu não queira falar do assunto, não me interessa falar do assunto. E aí eu falei para ela, falei, olha, eu demorei muito tempo na minha vida para construir a minha carreira exatamente porque eu não me dobrei. Se eu tivesse me dobrado ao que era mais fácil, ao que, sabe, ao discurso que todo mundo compra, porque a gente sabe o que vende. A gente sabe, né? O que vende, qual a piada que vende, qual o tema que vende, qual o tema de vídeo que vende. A gente sabe onde as marcas vão, a gente sabe. Então eu falei, eu demorei muito tempo para construir a minha carreira baseada única e exclusivamente no meu trabalho. O dia que a minha vida depender de me vender para continuar fazendo o que eu... Não está valendo a pena mais. Então, muito obrigada, agradeço e tal. E aí foi isso que ela leu, porque ela foi falar, eu chamei ela e ela negou. E aí ela leu a negativa. Daí eu falei para o Rafinha, se ela de fato leu na íntegra, tudo bem. Tudo bem. Você viu? E aí foi isso. Não, não vi. Ele só falou, ela leu e tal. Eu falei, então tá bom. Então pode soltar. Ele falou, te manda o corte. Eu falei, não precisa, Rafinha. Tá tudo bem, pode soltar, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Então foi isso. mesmo na explicação ali que rola dela com ele, sobre esse papo, ela fala de novo isso. Ah, foi a primeira vez que eu estava saindo de casa. E aí tem umas coisas assim que, por exemplo, ela falou, a primeira vez que eu estava saindo de casa, depois da pandemia, durante, né, ali, acabando, na hora que foi abrindo as coisas. E a hora que ela falou aquilo, eu fiquei desesperada, porque eu achei que ela não estava vacinada. Pausa no rolê. Eu tinha, sei lá, tipo, duas, três, não lembro quanto tempo, antes, dois meses, antes, três meses, antes, não sei, postado, vídeo tomando vacina, estava no meu Instagram. O que eu quero, ela não é obrigada a saber, mas o que eu quero dizer com isso é, se ela estivesse com essa preocupação e fosse olhar, deixa eu ver quem são essas pessoas que estão me convidando, porque eu estou saindo da minha casa a primeira vez, acabei de ter uma criança. Deixa eu ver onde é que eu estou me metendo. Outra coisa, nós estávamos testando todo mundo, todos os funcionários da casa, semanalmente, e todos os convidados diariamente, todos os convidados que chegavam, assessor, os caralho, era todo mundo testado, e os funcionários uma vez por semana, porque daí o ciclo do teste, né, dava. Então, não, ela foi testada quando chegou, entendeu? Então, essa coisa de tipo, não, não tem, era só discurso político mesmo, era uma vontadezinha de, mispezinha ali que saiu pela colatra. E o lance também do, então, porque eu achei que era um podcast de mulher, que a gente ia falar sobre mulherzices. Aí, aí eu penso, e a machista sou eu? Entendeu? Então, é isso, é nesse lugar onde mora, assim, é essa, é, houve, é, um momento ali, desagradável, onde ela encontrou pela primeira vez, alguém que trouxe pra ela um, não, você não vai falar que isso aqui é vinho, e eu vou falar, claro, tudo bem você dizer que é vinho, eu vou falar, não, meu amor, é água, isso aqui, mas tudo bem se você tá sentindo o sabor de vinho, mas é água, tá? Só pra gente deixar claro, porque ele tá assistindo aqui. E é isso, então, é, rolou esse, esse querer queque aí, e aí depois veio esse negócio, eu lá vivendo minha vida, o Rafinha me manda mensagem, eu falando, meu Deus do céu, só foi isso. É, em outros momentos, depois disso até, se não é algo, como é que eu vou dizer, se não é algo que foge à verdade, como foi naquele caso, quando ela disse a frase, o Lula foi inocentado, isso não é uma verdade, ele não foi inocentado, não houve um julgamento com, que foi até o fim, e ele foi tido como inocente, os julgamentos foram anulados, isso falta à verdade. Se não é algo que falte à verdade, e a pessoa tá só expondo a ideia dela, e tá só dizendo, ah, eu acredito que seria melhor as cortinas aqui roxo, eu falo, ah, tá bom, vamos pensar nisso, obrigado pela ideia, e tudo bem, eu discordo, não vou dizer, entendeu? Só vou ficar, ah, tá bom, nossa, será roxo? Que bom, que legal. É isso, então, contanto que não seja uma, uma inverdade, porque aí eu fico mal, sabe, eu fico como se eu estivesse ajudando a propagar, cúmplice, né? É, exato, é de cúmplice, porque a pessoa tá falando na minha frente, mas em verdade, eu não, eu sequer disse, o outro lado, aí eu fico meio assim, mas de maneira geral não tem, porque primeiro que é um assunto que a gente não puxa, a gente tem uma coisa no Vênus, que às vezes até, depõe contra a gente, por um lado, mas depõe a favor da gente, por outro lado, que é, a gente marcou com o convidado, tem alguma coisa que você não queira falar? E às vezes, já aconteceu da pessoa, tipo assim, ela tá, tá cinco anos na mídia, por causa de um determinado assunto, tá? Ela chega lá e fala, não quero falar desse assunto, e a gente fala, tá bom, e a gente leva duas horas com a pessoa, só com um elefante na sala, é, mas aí, mas aí, é um problema dela, ela foi, ela não quis falar, a gente não, então, a gente, porque o que eu falei que a gente perde por um lado é, a gente não vai parar no choque todo dia, a gente não vai, entendeu? Porque a gente não tá pegando a fofoca, entendeu? Então, por esse lado a gente perde, porque aí não tem o frisson ali do, nossa, fala disso, corre lá ver, não tem, por outro lado, onde a gente ganha? A gente ganha a hora que a Laerte, que não vai em lugar nenhum, aceita o nosso convite, porque o assessor dela garantiu pra ela que ela pode ir lá, e que lá ela não vai ser perguntada de nada que ela não queira, sabe? Então, muita gente já chegou, deu exemplo da Laerte, mas tem muita gente que chega, puta, essa coisa a gente fala, fica tranquila, ela fala, não, eu sei, eu sei porque já me falaram que tá tranquilo aqui, então assim, e quando acaba quer voltar, e quando acaba quer voltar. Porque aí eu conheço muita gente, foi em muito lugar, que não quer voltar de jeito nenhum. E indica, sabe? Então, por exemplo assim, já teve gente que foi, e daí falou, nossa, isso não traz é fulano, a gente fala, a gente quer muito, não, então peraí, vou falar com ela. Entendeu? Teve gente que a gente foi, a gente chegou, uma pessoa que a gente queria muito, 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 era a Luciana Mello. E não que tivesse negado, nada disso, mas a gente queria, sabe quando você fica tentando, com quem eu falo? Quem que é a pessoa? Quem que é a pessoa? Ah, passou não sei quem, que não sei quem, conhecia a assessora, não, 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 chegou nela, ah, a Luciana quer ir, eu falei, então, olha a coincidência, nós queremos a Luciana, vamos marcar. Então, é, é bom por esse lado, porque aí a gente tem essa confiança das pessoas que a gente não vai romper, a gente não vai aproveitar que tá no ao vivo, e, sabe? Uhum, isso aí, pra acabar que nem a, pra acabar que nem a, a Carla Dias, Nana Maria Braga, né, que pergunta, Exato E não responde nada, meu Deus Que tensão Você viu a menina que matou os pais? Eu vi Muito bom, e o menino que matou meus pais Eu vi os dois E agora vai ter o terceiro Que é outra versão Sei lá que matou os pais Uma mina da facu Me convenceram que foi outra pessoa Uma mina da minha facu Matou os pais Todas as pessoas 38 versões A vizinha Mas eu acho que tem dois pontos aí Até só pra gente Encerrar o assunto Polêmica da internet Esse aqui eu nunca contei em lugar nenhum Esse é corte, hein Esse é o Vilelê Capricho na tampa Eu vi o Luiz Olha a cara da Titi Miller Chocada Eu poderia processá-lo Música Legenda Adriana Zanotto